O Teatro Municipal Trianon, em Campos, virou ponto de encontro de empresários, empreendedores, influenciadores digitais e profissionais de diferentes áreas na noite desta terça-feira. A casa recebeu palestrantes concorridos do marketing digital, do e-commerce e mercado de startups para o primeiro Inovação Campos. O evento contou com o apoio do Sistema de Comunicação Terceira Via, organizado com o objetivo de facilitar o networking entre interessados no tema de empreendedorismo, o Inovação Campos contou com a participação de três especialistas de reconhecimento internacional que palestraram para uma plateia lotada. Foram dois lotes de ingressos vendidos antecipadamente e diversas entradas compradas na bilheteria. Não despreze o pequeno começo de ninguém. Acredite. Eu sempre acredito nas pessoas. Não vale a pena a gente deixar de acreditar em alguém, por mais que a gente possa sofrer consequências disso. O campista Tiago Manuel foi o primeiro a palestrar no evento. Jovem empreendedor, especialista em marketing digital no Facebook e Instagram, já atendeu centenas de pessoas no Brasil e no exterior. Entre seus clientes estão artistas, jogadores de futebol e políticos. Meu objetivo é ir além de um evento. Meu objetivo é deixar um legado. Eu quero deixar um legado para a minha cidade, assim como eu vou lá fora buscar conhecimento, assim como eu me conecto com pessoas que têm agregado e mudado a minha história de vida. Eu quero chegar na minha cidade e falar assim, galera, isso tem transformado na minha vida. Alguém quer vir comigo? E dar oportunidade às pessoas lá do meu bairro de Guarulhos que nunca, talvez, vão ter a oportunidade de ter uma semente plantada no terreno dela, assim como sobre rede social, sobre e-commerce, sobre... Eu costumo dizer que a gente viveu diversas revoluções, né? Agrícola, industrial, digital e agora a gente está no pós-digital. E com isso surgem muitas novas oportunidades de negócio. E através do digital a gente conseguiu se posicionar no mercado ao ponto de prospectar, monetizar e fazer dinheiro através disso. Maior autoridade de vendas e e-commerce do Brasil, com mais de 12 anos de experiência no cenário de startups brasileiro, Alfredo Soares, autor do livro Bora Vender, ministrou a palestra Manual para Sobreviver na Era Digital e foi o segundo a subir no palco. Eu acho que a gente hoje em dia fala muito de influenciar as pessoas. Eu acho que, na verdade, não se trata de influenciar. Influenciar a gente fala muito de você conseguir fazer com que as pessoas façam aquilo que você quer, o que você acredita. Eu acho que o grande segredo está a gente inspirar as pessoas a elas serem a melhor versão delas. Eu acho que é isso que motiva a rodar, eu acho que é isso que motiva a fazer. O Obama falou muito isso, eu acho que o grande poder da nossa geração é as pessoas terem clareza, é o mindset. Eu acho que o mindset é a ferramenta que todos nós temos, a gente só precisa alinhar e configurar ela com otimismo, com mais conhecimento para poder realmente construir o sucesso e poder se manter nele. Apesar do currículo dos palestrantes da noite chamar bastante atenção, o destaque mesmo foi a ousadia de um jovem de 20 anos. A iniciativa de Pedro Ferreira, organizador do Inovação Campus, repercutiu entre os empreendedores. Eu sou organizador, mas eu tenho uma equipe por trás, tá gente? A ideia surgiu porque eu acho que a nossa cidade precisa dessa cultura empreendedora cresça para poder, os nossos negócios evoluam e gerem mais empregos e a nossa cidade cresça com isso. Então o intuito do evento é inovar para a gente poder crescer e eu acho que esses três não são referências nessas áreas aí para poder a gente crescer. Porém, a presença mais aguardada do dia era de Rick Chester, que contou sua história de vida na palestra de vendedor de água de Copacabana a influenciador digital. Em 2018, o dono da frase Pega a Visão lançou um livro após palestrar em Harvard. O que eu vim trazer foi a certeza que todo mundo pode chegar, desde que esteja disposto a pagar o preço para estar onde nós estamos. Qualquer pessoa pode. Não tem super-homem, não existe super-inteligentes, super-capacitados, não existe pessoas que escolhem chegar e pessoas que escolhem ficar para trás. Eu escolhi chegar. E hoje eu passo, dedico a minha vida a dizer para as pessoas, olha, você também consegue chegar, porque eu sou a prova disso. Não tem essa de idade, cor, lugar que você nasce, nada disso. Tem que querer chegar.